Boa noite a todos que estou aqui na Mitas Bairro. Bom pastor que eu estou aqui com problema aqui num posto próximo aqui a casa do meu amigo Gonçalo meu vizinho aqui que eu estou com problema num posto você está vendo lá que é tem dois postos que está aceso mas descendo para cá próxima estação do bom pastor que é uma escuridão de frente aqui a empresa aqui dos nox o galpão dos nox aqui vou mostrar aqui ó porque esses postos aqui que não tem a nominária aí ó tem outra aqui ó está vendo aqui essa aqui é a empresa dos nox aqui ó que não tem a nominária nesses postos aqui está vendo aqui ó não tem a nominária nesse posto aqui quando que está está escuro já já está escurecendo vou girar ó vou girar aqui para você ver aqui essa parte que é muito escuro tá vendo vou chegar mais aqui o posto tô girando aqui para mostrar a vocês aqui essa parte aqui de Gonçalo aqui que é muito escuro olha aqui e ainda não acendeu ainda não acendeu a luz do posto que meu amigo Gonçalo meu vizinho aqui reclama que é muito escuro porém que o povo que é de madrugada quer sair de casa que fica rindo pra pra eles fica morrendo de medo sai da madrugada para trabalhar porque aqui o povo sai de madrugada para trabalhar vai passear asa tá bom e aqui ó cheguei aqui pronto vizinho a Gonçalo o posto da calçada de Gonçalo que está queimada queimada a luz eu peço aqui a sensu de Natal comparecer no local porque está muito escuro esse local aqui esse trecho aqui é muito escuro eu fico aqui próximo 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 aqui